Duas pontes no norte de Itaíra, que estão em situação precária, também vão passar por melhorias. Quem vai trazer as boas novas é o Alexandre Mendonça. Fala, Xande! Pois é, Polito. Na verdade, esse tema, até, sobre essas duas pontes, foi levantado no início dessa semana na coluna Bom Dia, do jornal ND, do colunista Diogo de Souza. Porque as pessoas, quando passam por aqui, por exemplo, aqui na ponte sobre o rio Ratones, que é nessa que nós estamos agora, percebia que a estrutura toda aqui estava bastante precária. Tem um pouco aqui de guarda-reio, que, aliás, já está bastante deteriorado também, com corrosão. Mas aqui em cima da ponte, bastante perigoso também, porque passam ciclistas, pedestres. E aqui, ó, o governo do estado até já colocou, através da Secretaria de Infraestrutura, já essa rede, que é uma rede de plástico, né? Que, pelo menos, pode segurar aqui corpos, né? Quando, eventualmente, né? Um ciclista pode tropeçar, cair, até uma pessoa também. Claro que não vai segurar carros. É por isso que a Secretaria de Infraestrutura já mandou fazer, durante essa semana, todos os blocos de concreto que vão segurar aqui, né? No caso, vão fazer a guarda de corpos e também de carros de concreto aqui em cima, ao longo de toda essa ponte. Toda ela aqui, ó, já foi até retirada, foram retirados aqueles resquícios de concreto e também de guarda-reio, justamente para recolocar todas elas. O governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, já disse que as peças foram já encomendadas e elas devem ficar prontas já na semana que vem. Então, portanto, os técnicos da Secretaria vão fazer instalação já na semana que vem, tanto aqui na ponte sobre o rio Ratones, aqui pertinho de Jurerê, como também da ponte sobre o rio Palha, que fica na Vargem Grande, um pouco mais aqui na frente, né? Um pouco mais aqui perto. Vocês veem aí, ó, que essa rede está em toda a extensão já da ponte. A ponte é bastante extensa aqui também, justamente para proteger, né? Qualquer tipo de acidente, mas principalmente as pessoas que passam por aqui, ou a pé, ou então de bicicleta. Portanto, semana que vem, o problema nessas duas pontes já devem estar totalmente resolvidos. Tá certo, Polito? Volto contigo e daqui a pouco a gente traz outras informações de outro local aqui de Florianópolis. Obrigado, Xande, pelos detalhes ao vivo.